Música Cante a mensagem que você falou Dizia que eu era o seu grande amor Só para embora, não me deixe na televisão Apoi dói demais no meu coração, não faz Você foi a primeira pessoa que eu me entreguei Para descoçar E agora eu já descobri que não valeu a pena Eu te amo Oh, tá, vai então Se você foi Leve com você Oh, não vai embora Se você foi Eu não quero te perder Meu amor Meu amor Não vivo sem você Meu amor Meu amor Não vivo sem você Cante a mensagem que você falou Dizia que eu era o seu grande amor Não vai embora Não vai embora Não me deixe na solidão Apoi dói demais no meu coração Não vai embora Não vai embora Não vai embora Se você foi Se você foi Eu não quero te perder Se você foi Dizia que eu era o seu grande amor Não vai embora Não vai embora Não me deixe na solidão Se você foi Dizia que eu era o seu grande amor Não vai embora Se você foi Dizia que eu era o seu grande amor Se você foi Dizia que eu era o seu grande amor Se você foi